Olá pessoal, vamos começar um novo jogo aqui chamado Killzone. Primeira vez que eu estou jogando essa franquia. Eu já ouvi falar muito, eu acho que eu tenho até para o Xbox, eu pulei dois e não lembro. Mas é a primeira vez que eu jogo. Ok. Campanha. Modo campanha. Começar uma nova campanha. Normal, que eu não sou nenhum ninja. Primeira vez que eu estou jogando. A guerra entre os Vectins e o Helgast terminou em segundos. Eles chamam ele o Terracite. Um milhão de vidas perdidas nos petrocytos que deram a Helgast. Um milhão de vidas na terra. Na terra de Europa. nada mais do que uma roca semelhante. Em dias que seguissem, uma guerra difícil foi negociada e um descanso foi chegado. Os atribuições estavam sendo dada refúgio em outro mundo. Vecta, todos os responsáveis por destruição Helgen. Apenas destruição. Apenas do planeta foi entregado ao dos mortos. E os vectins que morreram lá foram forçados. Este não era mais o seu lugar. Este era o novo Helgen. Ok, a terra foi destruída, fomos para outro planeta ser escravizado lá. Não podemos levar tudo, apenas o que precisamos. Escute, eu sei que isso é difícil, mas não temos uma escolha. Temos que chegar na caixa. Temos que ser seguros no outro lado. Eu vou procurar por você. Eu preciso que você faça o mesmo para mim, ok? Você vai ser o segundo em comandante. Vamos. Vamos, pai. Vai, ele. Ele vai ser o outro. Esta la direita, escase. Olha a força nerd dentro! Vá a força de fonte! Vamos lá, Lucas, eu prometo. Isso não é para sempre. Nós vamos voltar. Essa é a Vecta. Essa é a casa. E sempre vai. Eu quero que você se lembre. Ok? Não se faça um somente e se acertar as sombras. Vamos lá. Lucas, saia aqui. Nós temos que ser quietos. Ok, espera aqui. Não se mova até eu te dizer. Eu não vou. Ok, agora, Lucas. Agora! Você está fazendo ótimo. As longas que nós somos inteligentes, nós vamos bem. Ok, pai. Não, Lucas, não! Eles precisam de dar um. Ok, nós estamos segredos. O que é que você está fazendo? Para a resposta, control 6 e 6, show os detalhes. Do we have subject particulars? Control 6, information passed on. Load vector, life band. Let's move. This way. Go ahead, go ahead. Go now. Thanks. Is this your kid? I'm taking him to the wall. Looks like you're going to need some help. You're a shadow marshal, aren't you? Why are the hell guests doing this to us? There was an agreement. We were guaranteed to pass a job out of it. Hey, buddy, I don't like it any more than you do. But until you get to the wall, it's their rules. Like I said, you're going to need some help. You can get us to the wall, safely. Look, the south crossing is closed. We're going to have to take the long way. We've wasted enough time here already. What's your name? Sinclair. I'm Michael Kellan. This is my son, Lucas. We're going to go back outside. I want you to stay close to me. Don't make any noise, okay? You're doing great. I'm trusting you. Dad's a smart man, kid. Let's go. Move. Don't dump your sticky belongings on the road. Hurry. Move. Stand together. Keep moving. What's wrong? Shut up. The door has jammed. Somebody blocking that door. There's a hole in the roof. One of us might be able to squeeze through drop-down and clear what's blocking. We need to move. It's too late to turn back down. I can do it. He's the only one small enough to fit through there. Come on. Once you get up there, I want you to stay out of sight. And I want you to go straight for the hole, okay? Shut up. He seems like a good kid. He's always had his own way of doing things. He's braver than some of the adults around here. Hold up. My sister. Over there. Take it. Listen, sir. Lucas, we couldn't have done that with our deal. No! Let's go. Keep it long. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'll take care of it. It's okay. He's just stuck. What are you doing? Take no chances. No. I didn't sign up for this. Não, você decidiu para o meu apoio, isso é isso. Fiquei com a consciência quando estamos no outro lado. Vamos, não estamos longe da piscina. Ok, escutem-se. Ele está apenas em frente. Mas ainda há muito perigão. Espere aqui, quando vejo as coisas. Ouçam isso, Lucas? Estamos quase lá. Mas temos que ser cuidadoso. Próximo! Não pode ser. Não! Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O que está acontecendo com ele? Por que ele está movendo? Não pode ser. 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 Ouçam escondendo. E o resto da cidade. Especialmente. Não pode ser fácil como o último ano. Descubra-se! Agora a ação começa. Eu já arrumei uma namorada. Que gráficos velho. É o primeiro jogo da franquia que eu estou jogando. Incrível. É o primeiro jogo da franquia. 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 É bom estar de volta. Os homens podem apreciar o que você fez, mas não era inteligente. Você é muito importante para essa operação. É o primeiro jogo da franquia. É o primeiro jogo da franquia. É o primeiro jogo da franquia. É o único jeito que esses homens estão se livrando. Felizmente, nós tínhamos alguém para a franquia. Ela era. A franquia é a franquia. A franquia é o primeiro jogo da franquia. A franquia é uma franquia. Nós temos mais de nada. Deixa eu te mostrar algo. Eu acho que você já viu isso. As negociações se tornaram há dias atrás. O governo está fazendo uma forma de opções. Eu posso te dizer que eles não encontram nada. Desde quando nós começamos a confiar em políticos? Eu sei que eu estou perguntando muito depois de tudo que você passou. Mas eu preciso de sua ajuda. Você está na franquia, Lucas. Um passo errado, e tudo isso se afirou na nossa face. Qualquer coisa que eu posso fazer, senhor. Foi uma missão de reforçamento. A franquia é uma missão de reforçamento. Infiltrando comunidades militares, movimentos de trombos e logística. Nós precisamos de uma dúvida difícil. Então nós podemos atirar. O que aconteceu? Nós não sabemos. Isso foi duas horas atrás. Eu não sei se. Eu preciso de você para lá. Conta-me quando você tem localizado a crew e retirado a intel. Vamos lá encontrar galera. Passamos do capítulo 1. E agora começa a ação Ok Esse aqui é pra ver o objetivo Segurando pra cima Ok, tá meio confuso pra mim ainda Esse aqui é pra onde eu tenho que ir Vamos descer aqui Só me deram uma faquinha ninja Polestar, isso é Shadow-18 Eu estou dentro da façadeira Boa trabalho, One-8 Locate e segure o seu avião de armazenamento Copy that Ok Não tem o mapinha Por enquanto né Cabo Cabo Caixas Tentando me localizar no jogo ainda Aqui eu posso subir aqui É, acho que tem que subir aqui mesmo Não tem pra onde correr não É a única coisa que apareceu E o ponto mais próximo é esse aqui Deu um tilt Isso aqui é a escada Ah, aqui foi de onde eu vim Ó Ah tá, eu posso subir nos pontos Pulsar, eu vi uma camada de segurança Você pode esperar a resistência de inimigo Usar seu eixo táctico Para ver alguma coisa Dread carefully, One-8 Pulsar Out Para ver Apocalizar o campo Um Uh Uh Um 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 Tem que pegar essa manhã aqui, eu não estou por fora ainda. Ali, deixa aquela navinha passar. Cadê a navinha? É defunto, tem que pegar uma correla não. Ah tá, se eu segurar muito ele sobrecarrega. Tem que pegar a manhã disso aqui. Ok, eu faço isso. Não entendi nada, mas vamos ver aqui. Vou abrir a porta porque eu posso querer voltar correndo por aqui. Por aqui eu não passo, mas por aqui eu passo. Tem negócio ali. Ah, a galera veio por aqui. Ah, como eu jogo RPG eu vou dar um rolê por ali primeiro. Hum, peguei um gibi. Espera aí. Vamos ver se essa grade abre né. Chegar aqui e ir verificar a grade. Aqui é onde eu estava. Ok, consegui chegar aqui. Robô passeando. Barulho é esse. Boa coisa não é. Tá, cheguei aqui e pulei pra quê? Subir não sobe. Descer, não desce. Quer dizer, descer até desce né. Mas só desce de vez. Descer daqui não tem nada não. Tem uns ferros aqui. Essa caixa puxa. Não. Então é só voltar e ir pelo outro caminho. Eu não estou conseguindo ler. Tá, tem esse. O que é isso que eu tropecei? É pra chegar ali ó. Ah, ali deve ter alguma descida. Não é possível não. Porque aqui eu não consigo passar não. Não tem espaço não. Nem chance. É por ali em algum lugar. Vai descobrir agora. Pulando aqui em algum lugar. Quer ver? É. É só explorar um pouquinho. O objetivo é aqui. É. Eu tenho que aprender a usar esse negócio de controlar as câmeras. Eu não estou ligado como é que... Oh! Quase! Opa! Meu primeiro óbito. Tem um corredor aqui. Poxa! É só uma faquezinha? É só uma faca ou? O que é que tem nessa faca? Ok. A equipe veio por aqui. Explorar um pouquinho. Explorar um pouquinho. Eu acho que eu vou ter passado a fome. Certo. Sim. Vamos lá. Ah tá, se eu colocar pra cima ele fica mostrando aonde é o objetivo. Ah tá, se eu colocar pra cima ele fica mostrando o objetivo. Ah tá, se eu colocar pra cima ele fica mostrando. Hum, que legal, controla a arma agora. Tem um novo amigo. Ah, eu tenho que apertar aqui e colocar o que eu quero que ele faça. Tá, eu peguei a arma mas estou sem munição. Cadê a faca? Sem munição. Como é que pega a faca? Depois eu prendo. Vamos subir. Matar o pessoal na coronhada. Ah. Tchau. 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 Mantenha um olho no avião que vai pausar. Mantenha um olho no avião. 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 Boca aprendi pelo... Agora tem que arrumar um jeito de descer... Tem um negócio ali, piscando e eu não vi... Perfeito! Pegando a manhinha já, tá? Se eu subir aqui eu chego aonde? Ah, tem que olhar o objetivo... É muito botão o bicho que o cara aperta... O objetivo é ali... Cadê o espião? Eu pensei que eu só soltava com a faca... Por isso que eu vim pra cima dele... Não, peraí... Vacilei duas vezes... Não, peraí... Só dar checkpoint aqui... Vai, tudo bem... Não, segura pra cima... E manda ela tirar...